A Luzãs vivia em Itabira, principalmente nasci em Itabira Por isso sou trinche orgulhoso de ferro 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação A vontade de amar, que me paralisa o trabalho Vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes E o hábito de sofrer, que tanto me diverte A doceira Ancita Birana De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil Em São Benedito, de velho Santero, Alfredo Duval Este coro de anta Estendido no sofá da sala de visitas Este orgulho, essa cabeça baixa Tive ouro, tive gado, tive fazendas Hoje sou funcionário público Itabira é apenas uma fotografia na parede Mas como dói, mas como dói, dói Itabira no...